Abel, boa noite. A gente é louco para fazer uma exclusiva, mas não vai rolar. Então a gente aproveita esses pedaços aqui. Eu estava lendo que você já foi um de nós. Você já foi comentarista. Eu queria que você contasse essa sua experiência. E mesmo assim você ainda acha a gente muito chato até hoje. Não. Eu acho que vocês não me entendem. Vocês não me entendem. Quem tem um micro na mão como tu tens, tem todo o direito de dar a opinião que quiser. E vocês têm capacidade, vocês são influencers. Vocês têm capacidade de influenciar as pessoas. Há coisas que eu concordo, outras que não. Como logicamente vocês, olha, são opiniões. E eu sou livre de dar a minha opinião. E eu também tenho as minhas estratégias quando me sento aqui. Posso querer chegar aqui e dizer, não me interessa ter boa relação. Não é boa relação, interessa-me ter uma relação distante com a imprensa. Ponto. Tem que haver este respeito. Eu posso decidir não querer dar entrevistas. Posso decidir. Há treinadores que decidem o contrário. Eu posso dizer, não, não preciso, não quero, não vale a pena. Eu de três em três dias estou a falar. Ainda no último jogo estava tão cansado, tão cansado, que fizeram-me três perguntas que eu já nem me lembrava das perguntas. Os jogos são tão tarde, tão tarde, tão tarde. Nove e trinta e cinco foi hoje. Olha, eu ia-te pedir um favor. Se tu me conseguires explicar e escrever porquê que o jogo é tão tarde, porquê que os jogos são tão tarde, eu ia gostar de saber porquê que os jogos são tão tarde. Se não pode ser mais cedo os jogos. Mas, de resto, eu não tenho... Foi um de vós. Aprendi muito. Sei a importância que vocês têm para promover esta modalidade. E por isso é que eu olho para o futebol brasileiro e há muita margem para melhorar em tudo. Nos treinadores, nos jogadores, nos dirigentes, nos árbitros e no jornalismo também. Só que a nossa vida é feita de escolhas. Eu posso escolher dizer bem ou posso escolher dizer mal de forma construtiva e dar soluções. Mas cada um é livre. Os jornalistas são como os jogadores, como os treinadores e como os árbitros. têm jornalistas top, têm sites top, têm programas televisivos top, têm comentadores top, têm ex-jogadores que são comentadores top e têm também fracos. Têm treinadores fracos, têm árbitros fracos, têm jornalistas fracos, têm jogadores fracos. É assim que funciona em todo lado. Mas eu, honestamente, eu não tenho nada, mas nada contra vocês. A única coisa que eu te quero é preservar o meu lado pessoal. E vocês gostam de saber de tudo. E eu não quero que vocês saibam o meu lado. Quero que vocês me julguem como treinador. É mal, é chato, é não sei o quê. Ganha, perde. O que vocês... Eu não quero é esconder uma parte de mim que eu não quero que vocês saibam. Só isso. Mas só fala. Você gostou, foi divertido, foi curto, mas assim... Como é que foi essa experiência? Não, aprendemos... Aprendo muito. É perceber como é que funciona o mundo atrás das câmaras. Ninguém valoriza esses caras aí que andam todos os dias com essa câmara às costas. O que mais me impressionou é quando tu vais a um programa ou estás num programa televisivo. Estão só três pessoas aqui. Mas o trabalho que há à volta é impressionante. As pessoas que não dão a cara, como vocês que estão aí, têm que carregar verdadeiramente a mala, porque é fácil estar aqui, não é? Chego aqui... Tudo bem, galera, até logo. E vocês pegam nisso tudo, puf, metem dentro de coisa e têm que realmente trabalhar. Mas como eu vos digo, eu não tenho nada contra vocês. Eu ouço muito a vossa opinião. E eu entendo que vocês são um produto fundamental para a divulgação do futebol, quer nacional, quer internacional. Vocês têm esse poder na mão. Mas eu aqui também uso estratégias. Eu uso estratégias. Eu não tenho... Eu faço aquilo que eu acho que é melhor para mim, para a minha equipa e para os meus jogadores. Uns gostam, outros não. E eu entendo isso, não é? Nem Deus que foi Deus. Agradou a todos. Vou lá eu, um menino, um moleque vindo de Penafiel, que ninguém sabe onde é que fica essa terra Penafiel, para aqui dizer o que é que seja. Não, eu estou aqui para aprender, aprendo muito. Há coisas que me digo, tenho a minha opinião, tal como vocês, mas admiro muito o vosso trabalho. Acho que não é uma profissão bem remunerada, por exemplo. Não ganhava muito quando estava desse lado. Eu já falei, para aquilo que eu faço é pouco. E pronto, mas isso não sou eu que comando. Mas foi muito divertido estar desse lado, perceber o que é que está aí. Portanto, eu não tenho nada contra vocês. Agora, eu uso as minhas estratégias, como digo, uns gostam, outros não. Outros dizem, ah, ele foi e respondeu mal a este jornalista. Acho que foi tu que me perguntaste. Não, foi um colega teu. Ih, foi grosso. Eu dei-lhe um abraço, cumprimento aí no fim. E as pessoas, pois, julgam-te sem te conhecer. Mas está tudo certo para mim. O que eu quero é que todo mundo seja feliz e que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o que eu quero.